Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo no nosso canal. Bem-vindo à playlist Príncipes Reais e à História de Leopold George Duncan Albert, o oitavo filho e quarto menino da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. O príncipe possuía os títulos de Duque de Albany, Conde de Clarence e Barão de Arclow. Ele vem também compor e finalizar a nossa playlist sobre os filhos da Rainha Vitória. Antes de começarmos a nossa história, peço que você contribua conosco deixando o seu like, fazendo a sua inscrição, nos ajudando a crescer. Se puder, se torne um membro e nos ajude a manter o nosso trabalho ativo por aqui. Precisamos muito da sua colaboração, você faz parte desse projeto e é a parte mais importante. E vamos à história de hoje. Nasceu em 7 de abril de 1853 no Palácio de Buckingham. Seus pais escolheram o seu nome em homenagem ao seu tio-avô, Leopold I da Bélgica, o tio favorito da Rainha Vitória. Em 1858, descobriu-se que Leopold havia herdado a doença em homofilia, já que a doença é herdada na linhagem feminina de sua mãe, a Rainha Vitória. Ele foi o primeiro caso perceptivo da hemofilia na Casa Real Britânica. Mais tarde, ocorreu com frequência nos descendentes da Rainha. A própria Vitória ficou intrigada com o surgimento da doença, dada sua ausência em ambas as famílias. Novas evidências revelaram que a hemofilia pode ter estado presente em gerações anteriores da família de Vitória de Saxe-Coburgo Seifield, a mãe da Rainha Vitória. Houve especulações que, durante sua vida, Leopold também sofrera de epilepsia. No final do século XIX, a hemofilia era uma doença devastadora. Leopold foi descrito como uma criança delicada que permaneceu uma fonte constante de ansiedade para a Rainha ao longo de toda a sua vida. À medida que envelhecia, ele se tornava igualmente propenso a hematomas, o que era extremamente doloroso e preocupante, e suas articulações travavam quando ele caía, tornando-o incapaz de andar por algum tempo. Consequentemente, Leopold passou uma infância solitária. Muitas vezes estava acamado e era proibido de brincar com seus irmãos ou com quaisquer outras crianças. Desde a infância, Leopold enfrentou uma luta constante para construir uma vida independente e significativa diante de seus próprios sintomas e do preconceito e da proteção ao seu redor. Dados os obstáculos que enfrentou, suas conquistas foram verdadeiramente notáveis. O príncipe foi educado pelo mesmo sistema educacional criado por seu pai para os seus irmãos. Porém, era notório aos tutores que o príncipe era extremamente inteligente e dotado de grandes habilidades intelectuais, mais do que os demais príncipes. Era considerado um jovem muito aplicado e de inteligência notável. A filha dele, a princesa Alice, escreveu em suas memórias que suas, abre aspas, inclinações literárias e artísticas foram encorajadas e desenvolvidas por seu amado tutor, Robert Collins, fecha aspas. Aos 19 anos, ele expressou o desejo de poder frequentar a Universidade de Oxford. A rainha Vitória, no entanto, estava relutante em permitir que ele o fizesse. A rainha temia pela saúde delicada de seu filho, mas eventualmente cedeu à súplica de Leopold. Embora ela tenha estabelecido restrições severas sobre como ele deveria se comportar enquanto estivesse na Universidade. Em 1872, o príncipe Leopold entrou para Christchurch, na Universidade de Oxford, onde ele estudou uma variedade de matérias e se tornou presidente do clube de xadrez da Universidade. Para além de ser uma faculdade, a Christchurch, Igreja de Cristo, é também uma igreja da Diocese de Oxford, nomeadamente a Christchurch Cátedro Oxford. A Catedral tem um coro famoso de homens e rapazes e é um dos principais alicerces corais em Oxford. A Christchurch está estabelecida desde 1546. Em 1874, ele foi feito conselheiro privado. Ele deixou a universidade com um doutorado honorário em Direito Civil em 1876. Como era costume para os príncipes da época, fazendo também parte da sua educação e preparação para a vida, viajou para conhecer outras culturas. Seu percurso começou pela Europa em 1880 e fez uma excursão pelo Canadá e pelos Estados Unidos com sua irmã, a princesa Louise, cujo marido, John Campbell, marquês de Lorne, era o governador-geral do Canadá. Incapaz de ter uma carreira militar devido à sua doença, Leopold seguiu o caminho da cultura e tornou-se patrono das artes e da literatura. Mas Leopold foi capaz de construir uma vida independente da mãe e da doença. Como estudante em Oxford e mais tarde, ele conheceu alguns dos principais acadêmicos, artistas e figuras políticas da sua época. John Husky foi um importante mentor de Leopold, assim como de Israele. O príncipe conhecia Gustave Doré, conhecia Oscar Wilde, viu o início do movimento pré-rafaelista e ele também tinha um olho para atrizes. Apesar de sua incapacidade de exercer um papel militar ativo, ele tinha uma associação honorária com o regimento nomeado Duque de Albany e, a partir de 1881, serviu como o primeiro coronel em chefe da Seelford Highlander. Um retrato do príncipe Leopold em uniforme militar faz parte da coleção real. Incapaz de ter acesso às opções tradicionais de carreiras abertas aos príncipes no exército e na marinha, Leopold se tornou um pioneiro na forma de serviço real que conhecemos hoje, usando seu título e status para ganhar apoio a uma ampla gama de causas sociais e artísticas. A princípio, incapaz de aceitar a doença de seu filho mais novo, Vitória passou a enxergar a doença como uma bênção, uma garantia de que Leopold ficaria ao seu lado e cresceria no papel de secretário não oficial, deixado vago na morte de seu pai. Muito contra sua vontade, Leopold foi forçado, às vezes, a fazer exatamente isso, despertando grandes ressentimentos. Serviu como secretário não oficial de sua mãe, como outros de seus irmãos. Sobre ele teria sido registrado, abre aspas, Leopold era o filho favorito e, através dele, suas relações com o governo da época geralmente eram mantidas, fecha aspas. Mais tarde, ele perseguiu nomeações vice-reais no Canadá e na colônia de Vitória, mas sua mãe se recusou a nomeá-lo para sua grande infelicidade. Ele sentia-se inútil, renegado e muito triste. O príncipe Leopold era um maçom ativo. Ele foi convidado para a associação por seu irmão, Albert Edward, príncipe de Gales, que era, na época, o venerável mestre da loja. Ele serviu como mestre da loja de 1876 a 1877 e, mais tarde, foi o grão-mestre provincial de Oxfordshire, cargo que ocupou até a sua morte. Em 1882, ele colocou a pedra fundamental do Salão Maçônico, na Malbrook Street. A rainha Vitória constantemente colocou restrições ao seu filho hemofílico, sentindo-se sufocado pela proteção excessiva da rainha em relação a ele e seu desejo de mantê-lo em casa, o que ele se ressentia fortemente. Leopold via o casamento como sua única esperança de independência. Devido à doença e, sabidamente, ao fato de que poderia ter uma vida curta, ele não teve muito tempo hábil para achar uma esposa e sua mãe tratava de prevenir o que ela via como possibilidades, que ela considerava inconvenientes. Algumas mulheres reais e aristocráticas foram consideradas. Devido à sua hemofilia, ele teve dificuldades de encontrar a pessoa certa. Ele considerou sua prima de segundo grau, a princesa Frederica de Hanover, como esposa, mas os dois desenvolveram uma amizade ao longo da vida e se tornaram confidentes. Alice Liddle, filha do vice-chanceler de Oxford e tema do livro Alice no País das Maravilhas, também era uma perspectiva. Ele considerou vitória de Biden e a princesa Carolina Mathilde de Shresling Halls, em Soutensburgo, Augustemburgo. Leopold gostava muito de Mary Berry, filha de Lord Ashburton, mas, embora ela gostasse igualmente dele, aos 19 anos, ela sentiu que era muito jovem para se casar, insistindo que filhos de soberanos britânicos deveriam se casar com membros de outras famílias reinantes e protestantes. A rainha Vitória sugeriu a seu filho um encontro com a princesa Helena de Valdaquipiemonte. Em 27 de abril de 1888, Leopold casou-se com Helena na capela de St. George, no castelo de Windsor. Eles tiveram dois filhos, Alice de Albany, nascida em 1883, batizada com a Alice Mary Victoria Augusta Pauline, que, mais tarde, viria a se casar com Alexandre de Tegg. E Charles Edward, duque de Saxe-Coburgo-Gotta, que nasceu em 1884 e, posteriormente, casou-se com Vitória Adelaide de Esleveque-Osácia. Esse filho, ele não viu nascer, não conheceu, foi um filho póstumo. Ele e Helena desfrutaram de um casamento feliz, embora breve. O casamento de Leopold e Helena não durou muito apenas dois anos, com a morte de Leopold, aos 30 anos. Em fevereiro de 1884, o príncipe sofria de sintomas dolorosos, associados a várias articulações do corpo e comuns à hemofilia. E o clima de inverno rigoroso na Inglaterra sempre agravava esse sofrimento. Por ordens médicas, foi a Cannes, no sul da França, na busca de um clima mais ameno que o ajudasse a melhorar. Sua esposa estava grávida e permaneceu em casa, mas pediu para que ele fosse. Em 27 de março, ele escorregou e caiu no chão de Vila Nevada, machucando seu joelho. Morreu nas primeiras horas da manhã seguinte, aparentemente dos efeitos da morfina que lhe foi administrada pelos médicos, mas também se levantou que a causa da morte teria sido uma hemorragia cerebral. Os Seelford Highlanders desfilaram no funeral do príncipe Leopold um fato registrado por William McCannagall em seu poema A Morte do Príncipe Leopold. Ele foi enterrado na capela de St. George, no castelo de Windsor, na Inglaterra. O tribunal observou o luto oficial de 30 de março de 1884 a 11 de maio de 1884. Sobre a perda do filho, a rainha Vitória escreveu em seu diário, abre aspas, Outro golpe horrível caiu sobre mim e sobre nós hoje. Meu amado Leopold, aquele filho brilhante e inteligente que tantas vezes se recuperou de uma doença tão temerosa e de vários pequenos acidentes, foi tirado de nós. Perder outra criança querida longe de mim e alguém que era tão talentoso e uma ajuda tão grande para mim é muito terrível. Fecha aspas. Sua mãe sobreviveu a ele por 17 anos. O filho póstumo de Leopold, o príncipe Charles Edward, o sucedeu como segundo duque de Albany ao nascer quatro meses depois. Charles Edward sucedeu seu tio Alfred como duque de Saxe-Coburgo e Gotha em 1900. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele lutou do lado alemão e, portanto, foi privado de seus títulos britânicos. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso por ter simpatia às nazis e foi fortemente multado. O neto de Charles Edward, o rei Cal XVI Gustaf, atualmente é o rei da Suécia. Através de Charles Edward, Leopold é o bisavô do atual rei da Suécia. O gene da hemofilia é transportado no cromossomo X e é normalmente passado por descendência feminina, já que no passado alguns homens hemofílicos sobreviveram para criar crianças. Qualquer filha de um hemofílico é portadora do gene. A filha de Leopold, Alice, herdou o gene da hemofilia e o passou para o seu filho mais velho, Rupert. Seu neto Rupert, filho mais velho da princesa Alice de Albany, herdou a hemofilia através dela, o que o levou à sua morte prematura num acidente de viação. Helena, duquesa de Albany, sobreviveu ao marido por 38 anos, morrendo em 1922. o oitavo dos nove filhos e um personagem obstinado e atraente com uma imensa sede de vida. Ele também foi o primeiro sofredor da hemofilia na família real. E você, o que achou dele da sua história? Não se esqueça de me encontrar nos comentários, de compartilhar esse vídeo e indicar o canal. Estou contando com você!